Dô mil reais se você me convencer que o Lula foi inacentado. Eu vou ter cuidado, viu que a Lula já é muito fera. Melhor presidente de todos os tempos. Melhor de todos os tempos, Zé. De todos os tempos. Diga aí, me diga aí, pronto. Me diga aí, me explica aí por que não. O que você acha do Bolsonaro ter cortado verba para os altichas na LDO 2024? Bolsonaro não cortou só verba dos altichas, ele cortou verba de todo mundo. De todo mundo. De todo mundo. Deixou um rombo, um rombo na... Ele já pegou o rombo que Lula deixou. Pegou o rombo que Lula deixou. E a educação que o Bolsonaro cortou, 332 milhões, o que você acha? Cortou de tudo, meu filho, eu estou dizendo. De tudo. Não interessa você dizer, ele cortou de tudo. Lula pegou uma herança maldita. E agora está votando o Brasil lá em cima. A economia está crescendo. Deixa eu te falar uma coisa agora. Diga aí. Na verdade quem cortou o verba do altichas foi o Lula. LDO 2024. Foi mesmo, cara? Tem certeza? Centro de referência. Beleza, tá legal. Tá, vai me convencer. 332 milhões. Ei, vocês não convencem com essa conversinha não. Tu veio aqui, todo pomposo. Me convence aí. Lula até 2040. Toma lá. Você gosta do Lula? Sempre votou no Lula. Sempre votei. Diz uma coisa boa que o Lula fez para o Rio Grande do Norte. Ah, muitas coisas, né? O Rio Grande do Norte não, para o Nordeste inteiro. Diz só uma assim. Só uma... Várias universidades aqui no Rio Grande do Nordeste. O que vocês acharam das 54 universidades no Brasil entrar em greve? Porque ele cortou o repasso. Não é ruim? Não é ruim. 54 universidades que ele cortou o repasso. Mas também os caras que aumentam o salário todo mundo. Eu abri universidades, abri IFRN e não cuidar deles, não é a mesma coisa que o pai que cria o filho e depois abandona? Amanhã os bancários. Sou Lula. Então, durante o governo Lula foi onde os bancos mais lucraram. A gente é Lula até... Você vai passar uma hora, duas horas falando aqui, apontando vários erros e a gente é Lula até o fim. E o que você acha dele ter sido preso? Hein? O que você acha dele ter sido preso? O Bolsonaro também está bem pertinho de... Então tanto faz, se for preso ou não for preso. Não, para mim eu gosto dele e acabou. Voto nele, mil vezes. Ele cortando o auxílio da farmácia popular, cortando o vale-gás. Voto nele, voto nele. Você não acha que é esse o pensamento que faz o Nordeste dar como está hoje? Voto nele. Eu voto nele. Independente de tudo? Voto nele. É porque a gente não é petista, a gente é lulista. Entendi. Independente do que o Lula faça, você vota no Lula. Voto no Lula. Foi preso, se cortava, foi... Quando ele sair, quando ele não puder mais se eleger, eu morrer. É Lula até o fim. Fala pessoal, vocês estão vendo que a luta no Nordeste é muito difícil de estar conscientes das pessoas. Por isso eu preciso muito da sua ajuda para lidar com essa batalha aqui no Nordeste, aqui em Natal e aqui no Rio Grande do Norte. Por isso eu peço que você doe para a minha vaquinha aqui, queroapoiar.com.br barra FaustinaRN, FaustinaRN todo em maiúsculo. Ou então entre nos meus grupos de apoio, pode querer colocar adesivo no seu carro, receba o material, tudo nesse link fixado aqui nos comentários. Beleza? Quanto que o tu ajuda. Mesmo roubando? Roubando o que, homem? Roubou não? Diga aí, roubando o que? Você sabe o que foi o Petrolão? Ei, meu filho, eu sou... Olha, agora você vai ver. Ei, eu sou servidor público federal. Servidor público federal. Nós passamos oito anos sem nenhum reajuste. Lulinha entrou, deu nove. Já está dando mais nove, vai dar mais trinta. Aí, isso aí ficou vendo bom, hein? Enquanto isso, o pobre sem nada e você é luxando. O pobre sem nada? É. O pobre sem nada? Cortando o gás, cortando a farmácia popular. Olha os indicadores sociais, olha aí os indicadores sociais, viu? Deve ser de um trilhão de reais para estar pagando salário para o funcionário federal. Os banquês, né? Paulo Guedes, eu sei, viu? Os bancos mais lucraram no governo Lula, não foi o governo Bolsonaro. Um vinho e outro. Dezenta e cementa reais. O que você acha? Fazia um ano que eu não comprava isso aqui, um ano. É mesmo? Dezenta e cementa reais agora. E o pobre consegue comprar até hoje isso aí, gente. Marabéns, é aqui na tal mesmo? Porra, cachorro! Porra, ladrão! Porra, ladrão! Vai, Lula! Lula, não, não, não. Você gosta do Lula? Não. Vai, ladrão! É, seu ladrão está lá. 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 Sempre vota no Lula. Diz uma coisa boa que o Lula fez para Natal. O auxílio, as pessoas passando fome na rua. O auxílio, né? É, a moça um real. Se eu te falar que ele cortou o auxílio gás de todo mundo. Eu não sei não, acho que eu não sei não. Eu não recebo não, recebo o auxílio. Recebe não? Para 2025 ele vai cortar o... Não recebe o gás, eu não recebo não. É, então, para 2025 ele vai cortar o gás, quase 3 bilhões de cortes no gás ele vai fazer para 2025. Não sei não, não recebo gás não. Você gosta do Lula também? Gosto, amo ele. Diz uma coisa boa que o Lula fez. Bolsonaro fez o quê? Diz uma coisa que o Lula fez. Bolsonaro fez o quê? O que é que vocês acham que o Lula tem cortado? Bolsonaro fez o quê? Eu não estou lendo para o Bolsonaro. Diz uma coisa boa que o Lula fez. Bolsonaro fez o quê? O que é que você acha do corte dos autistas que o Lula fez? Bolsonaro fez o quê? Ele cortou, fez corte para os autistas. O que é que você acha? Fala aí uma coisa boa, pô. Não chegou aqui bravão? Não. Fala uma coisa aí. Chegou todo pomposo aí. Fala uma coisa boa do Lula. O que você acha do corte da farmácia popular? 200 milhões Foi Lula Não sabe responder, pessoal É isso aí, vem arrotar aqui no vídeo Mas na hora de responder, pergunta, corre Ele é um presidente muito bom O último nosso presidente que a gente já teve Foi ele Porque os outros que tinha Não fazia nada pelos pobres Porque ele é o presidente dos humildes O que você acha do Bolsonaro Que cortou verba dos centros de referência Para autista Esse daí Esse daí não merece mais ganhar Porque esse daí só é candidato dos ricos De quem tem Da gente que é humilde Eu voto com ele toda a vida Então você te fala que quem cortou foi o Lula Verba para autista Quem cortou foi o Lula Verba para autista Aí fica feio Você quer tapear Não, foi ele mesmo que fez isso Não Pior que foi ele Não Você não acha que a gente tem que repudiar Quando ele faz alguma coisa ruim? Corte de gás quase 3 bilhões O Lula fez Corte de gás o gás vai ser O gás vai entrar na cesta básica Vale gás Vale gás O gás de cozinha vai entrar na cesta básica agora E a blusinha da Shen que vai ser taxada? A Shen você compra alguma coisa no exterior? Compre E é? Mais barato E é? É mais barato Rapaz, eu tinha um ventilador lá em casa Que era produzido na Zona Franca de Manaus Passou 12 anos para dar um prego Compre agora um da China O que é melhor? Multilaser ou iPhone? Ah O meu né A gente compra celular do exterior Meu amigo É Multilaser é melhor que positivo É melhor que Apple? Multilaser é melhor que eu Aí ó Viu todo pomposão Na hora de responder Foge aqui ó Responde não Eu respondo tudo Responde então O corte de 32 milhões Do governo Lula O que você acha com a educação? Ele cortou o verbo Não Vocês estão contra a ele Por isso que vocês estão com anda Vocês estão querendo tapassar Não Eu estou querendo mostrar a uma população Que ele não defende os pobres Vamos Que é de festa É de festa Nosso Deus é poderoso Ele sabe de tudo Deus é poderoso Lula não É Mas eu não quero negócio de mentira Mas não Lula cortou Lula cortou o verbo da farmácia popular Tá cortando tudo Sabe o que é? Vocês são de Bolsonaro Sou não Vocês são Vocês são patapassos Sou não Vocês são igual a eles Sou não Sou Faustino aqui Diz uma coisa boa que ele fez aí pra Natal Saneamento Educação É prefeitura e governo do estado Mas ele vai trabalhar também Ele não vai no povo O que você acha dele ter cortado 200 milhões de farmácia popular? Não Cortou 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 Aí é triste né É triste Aí pega mal Pega mal pra eles né O Centrão que vocês defendem Defendo não Pra mim 43 é Centrão 44 é Centrão Ó pra mim o Centrão tem que se fuder Ó pra mim União Brasil Partido originário da ditadura União Brasil Ó o Centrão tem que se fuder pra mim Essa arena era tudo União Brasil Ó 13 anos de poder foi Dois escândalos Petrolão e Mensalão O que você acha? Ó pra mim o Centrão tem que se fuder Pra mim Diga aí Petrolão Petrolão Quer que eu ensine o que foi? Sim Diga aí Me mostra aí o desvio Quer que eu ensine o Petrolão? O Petrolão foi o seguinte O Lula junto com o PT Colocava os diretores na Petrobras Ele ficava rateando cargos E pagava mensalidade pros deputados Votar pra voto do governo Não encontraram nada Encontraram não? Lula não Encontraram Ele foi preso por quê? Fala aí Lula foi preso Solto por uma manobra jurídica do STF Foi Sérgio Moro né Do 44 Ele foi inocentado Sérgio Moro do 44 Foi inocentado Sérgio Moro do 44 O que é que tem ele? Inocentado O que é que tem? O Sérgio Moro Quer que eu bote aqui a matéria agora? Essa semana? Põe aí Eu duvido Ó Se você me convencer que o Lula foi inocentado Eu dou mil reais pra você agora Ah meu Jesus Não Quem foi inocentado foi mamãe Guarda até o celular já O Lula contou o verbo da educação O que é que vocês acham? Não sei faz isso porque vocês ganham Não ganhou nada Eu queria ganhar Não tô ganhando nada pra isso Eu queria ganhar Confesso que eu queria ganhar Mas não tô ganhando nada pra isso Eu sou Eu sou Eu sou a equipe do Flora Eu oro muito por Deus Eu peço muito por nós Também oro baixante Por nós Vocês andam pra ele Que ganhou Não ganhou nada não dele O Lula que tá ganhando as empreiteiras lá Ganhando o petrolão No mensalão Ganhou tudo Tá roubando tudo Tá roubando aí ó Rouba ou rouba o Lula? Tá roubando aí ó Tá roubando aí ó Esconda a carteira aí Tá sumindo a goiaba aí rapaz Dô mil reais Se você me convencer Que o Lula foi inocentado Essa semana Toffoli disse Que foi o maior erro Da história do Brasil Ter condenado ele O Toffoli pode dizer Que ele é o príncipe da Inglaterra A palavra dele foi nada O que vale é processo judicial Não vocês Me diz um processo 44 Partido da ditadura Nem existia União Brasil Aquela União Brasil É fusão de PDS PFL Democratas Tudo Antiga arena Antiga arena Partido da ditadura 44 União Brasil Partido da ditadura União Brasil Eu quero que os partidos Que o senhor sentou aí Que se explodam tudinho Mas e o PT que roubou Essa mole Meu irmão Deu todo brabo Saiu o tchucca Eu peço Por isso que ele foi preso Meu marido E hoje Volta em você Gente Apoia você Tô falando só coisa que aconteceu Realmente Eu não tô inventando É não É verdade Não Quem mente é o Lula Ó O Lula disse que defende os pobres Perdoou a dívida Para os irmãos Batistas Bilionária E tá cortando o velho Vocês tem tudo febre Sou não mulher Olha como tá o Nordeste hoje O Lula fez nada pro Nordeste Olha como tá a nossa situação hoje Não é ditadura não viu O originário da ditadura O originário da ditadura Quer o que eu ensino O que eu formei salão também Quer que eu ensine O que eu formei salão também Olha aí Vai ó Entrave Não é porque o senhor Veio muito confiante Quem me convenceu Eu até me covoguei Não deu pra convencer né Não Não vai me convencer não Ó Enquanto corta Dinheiro do mais pobres Pra bancar o salário De um cara como esse aqui Que fica passando pano pro PT Pessoal O Youtube não tá recomendando Meu conteúdo Então pra que você veja Eu levando esse bonequinho aqui Muitas vezes em outras feiras Se inscreva aqui no canal Ativa a notificação Pra que você não perca nenhum vídeo Beleza Se inscreve aqui Não esquece